Transcrição e Legendas Pedro Negri Ouvir que me queres, sentir que ainda me queres Que não foi desta que acabou, todos falam de ti De como fui um bobo, eu te perdi por tão pouco Já nem sei mais como tu estás Tudo se foi, horário, horário, horário e vou Aonde tu estás? Preciso te ouvir Pra onde tu fores? Galil, 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 amor Estou com receio que me falem que tens outro Sabes que eu não vou aguentar se souber que mais alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo e não tenho espaço pra mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti Preciso ouvir Preciso ouvir que me queres, sentir que ainda me queres Que não foi desta que acabou, todos falam de ti De como fui um bobo, eu te perdi por tão pouco Ouê, 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 ouê Já nem sei mais como tu estás Tudo se foi, horário, horário, horário e vou Aonde tu estás? Preciso te ouvir Pra onde tu fores? Galil, 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 bom Fiz o fêmea assim, caô, 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 caô Parampumagumori, o teu Saudade, não matam, não matam demais Olha bem no meu olho E diz que já não me queres mais Que tu não tens saudades De me namorar É pedir-te mais Que me ouças de novo Que me abrazes de novo, António Só mais uma vez É tão chato ouvir De como fui um bobo Que te perdi por tão pouco Ouê, 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 ouê Já nem sei mais Como tu estás? Tudo se foi, horário, horário, horário e vou Aonde tu estás? Preciso te ouvir Pra onde tu fores? Galil, 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 bom Eu sou tão malê Não vou aguentar, não Volta só para mim Oh, 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 malê Eu sou tão malê Eu quero tanto teu perdão Volta só para mim Diz como é que eu fico É tão chato ouvir Que tu não me queres Que já não me amás Que já não vais voltar É tão chato ouvir Que tu não me queres Que já não me amás Diz como é que eu fico Já nem sei mais Como tu estás? Tudo se for, sorares, 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 boa Aonde tu estás, preciso te ouvir Pra onde tu for, galerê, 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 boa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aplausos